Oi pessoal, eu sou Martinha Reis do Ministério Virtude, estou aqui mais uma vez para compartilhar com você um pouquinho sobre louvor, adoração, ministério de louvor. Hoje nós vamos para a segunda dica para quem quer fazer parte do ministério de louvor ou quer melhorar, você já faz parte do ministério de louvor, mas você quer melhorar cada vez mais o seu louvor para o Senhor. No outro vídeo eu falei que é possível uma pessoa que não canta e nem toca ainda se ingressar ao ministério de louvor. Se você perdeu esse vídeo, procura aí no nosso canal, assista ele que é muito importante para você que tem o desejo de entrar no ministério de louvor. Eu te dou ali algumas dicas para você entrar no ministério de louvor. Hoje eu vou dar uma dica para a pessoa que já entrou no ministério de louvor. A minha dica de hoje é ouça, ouça muito. Música é mais ouvido do que voz, né? Tem pessoas que são muito afoitas, elas querem já chegar cantando, já chegar tocando, mas na verdade nós temos que aprender a ouvir. É por isso que Deus nos deu dois ouvidos e apenas uma boca, porque nós precisamos ouvir mais e falar ou cantar menos. O problema de muitas pessoas nos dias de hoje, principalmente dentro das igrejas, é que não tem paciência de aprender de fato uma canção. Eu sempre digo que a música, ela não é só letra. A música é muito mais que uma letra. A música é arranjo, a música é solo, a música é back vocal. Então, eu costumo dizer para os meus alunos lá na Virtu de Produções, lá onde nós damos aula, que quando você começa a enjoar de uma música, aí ela começou a ficar boa. Então, prepare-se. Se você quer ter um louvor abençoado, um louvor que vai abençoar vidas, que vai ser gostoso de ouvir, então prepare-se para ouvir a mesma canção dezenas de vezes. Ouça muito. Martinha, mas eu não tenho muita paciência com ensaios. Eu chego lá, o pessoal fica passando várias vezes a música, a canção, um pedaço da canção, o solo da canção. Isso é normal? Sim, é mais do que normal. É normal você chegar no ensaio e ficar uma, até duas horas na mesma canção, até que ela fique boa. É por isso que esses ensaios corridos que nós temos, isso nós não podemos chamar de ensaio. Nós chamamos de passagem de som, porque ensaio mesmo, ele é mais focado. A gente pega algumas canções apenas e vai malhar, como dizem os instrumentistas, malhar nessa canção até ela ficar boa. Então, prepare-se para isso. Você precisa gastar tempo ouvindo música. Não só na igreja, não só no ensaio, mas em casa. O principal é na sua casa. Eu costumo dizer que você tem que fazer o dever de casa. É muito fácil você perceber quando um músico, ou um solista, ou um beck vocal não fez o dever de casa. Ou seja, não ouviu a canção, ouviu muito pouco a canção. É muito fácil de você detectar uma pessoa que não treinou em casa. No ensaio a pessoa fica perdido, você fala uma música, ela acha que está falando de outra música, fica dando voz errada, instrumento fica errado, os acordes ficam errados, a letra fica errada. Então, olha, prepare-se para ouvir muito a mesma canção. Não tenha pressa, ouça bastante. Enquanto você estiver agarrado na letra, ou seja, enquanto você tiver dúvida na letra, ou dúvida nos arranjos, ou dúvida nos acordes da canção, você que é instrumentista, não está na hora de cantar ou tocar aquela canção. A música só está boa para você apresentá-la quando não está devendo nada. Quando a letra está boa, quando a afinação está boa, está boa, quando os arranjos estão certinhos, quando os acordes estão certinhos, quando todos os instrumentistas estão ali encaixadinhos, aí sim a música está boa para cantar. Martinha, mas lá na minha igreja não dá tempo, nós cantamos muitas canções, são muitos cultos. Na minha igreja também é assim. Então, o que fazemos? Nós evitamos de colocar muitas músicas novas. Vamos repetindo aquelas músicas mais antigas, aquelas músicas costumeiras, aquele repertório de sempre, até que ele fique bom e a gente consiga passar para uma nova canção. Ah, mas estou enjoada já de cantar aquelas mesmas canções no culto da minha igreja. Então, nós temos que liberar essas canções o mais rápido possível para nós pegarmos outras canções. Mas não adianta pegar um monte de canção nova e tudo errado, tá? O ideal é você pegar uma música por mês nova ou uma de dois em dois meses e ir ensinando para a igreja. Então, primeiro você aprende, o instrumental aprende, os vocais aprendem a canção, aí vocês ensinam para a igreja. Quando a igreja já tiver cantado bastante aquela canção em vários cultos, aí você pega uma nova canção e ensina para a igreja essa outra nova canção. Mas não esqueça, você precisa ouvir muito. Dois ouvidos e apenas uma boca, porque nós precisamos mais de ouvir do que cantar ou falar. Vai com essa dica aí que vai dar tudo certo. Ouça, ouça, ouça muito!